E a Arquidiocese de Londrina lançou hoje a Cartilha de Orientação Política 2024, A Esperança Não Decepciona. A cartilha é produzida pelo Regional Sul 2 da CNBB e o objetivo é informar e conscientizar o cidadão sobre a importância do voto e da democracia. Vamos ver. A Arquidiocese de Londrina, no Paraná, lançou nesta segunda-feira a Cartilha de Orientação Política 2024, com o tema A Esperança Não Decepciona. O documento é produzido pelo Regional Sul 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O material é publicado desde 2008 em anos eleitorais, com o objetivo de informar e conscientizar os cidadãos sobre a importância do voto e da democracia. Atende a um objetivo da igreja, de fato continuar dando uma orientação segura de uma verdadeira política, da melhor política para o nosso povo. É uma contribuição, de fato, à cidadania. É uma questão, digamos, religiosa, porque ela é uma questão que trata de ética, trata de justiça, mas ao mesmo tempo é uma questão da sociedade, que trata da questão da representatividade e das explorações que historicamente se registram no nosso país. A igreja quer se posicionar contra a exploração econômica, a exploração especialmente por mentiras, por fake news, alguma coisa assim, por enganos com o nosso povo e continuar dando a sua contribuição para a formação realmente do nosso povo. A cartilha está em sintonia com o tema da campanha da fraternidade deste ano, que retrata a amizade social. A amizade social nos convida a ver as pessoas como amigos, como pessoas não inimigas. Não é isso que a política agora propõe. Nós somos pessoas adversárias, não inimigas. É o que trata também da cartilha. Então a amizade social nos leva a romper esse casulo dessa briga que está se estendendo e nos aproxima uns dos outros com propostas diferentes, mas com o mesmo ideal, servir o povo. A inteligência artificial e as fake news também estão no centro das discussões. O material traz orientações de como identificar um conteúdo político falso. Nós estamos cercados por fake news e precisa ter consciência de fazer uma sondagem, buscar, conferir se aquele material é verdadeiro ou não. E a inteligência artificial também, haja vista o preenchimento automático no WhatsApp. Isso é a inteligência artificial que faz. Ela pode ser usada para o bem, mas a gente já está percebendo que vai ser usada para o mal. Então nós temos que ficar muito atentos com a inteligência artificial, com as fake news, verificar as fontes que temos para que a gente possa fazer uma política justa. E em Apoio ao Material, um podcast discutirá temas importantes no cenário político. Penso que já é a terceira eleição que nós estamos fazendo isso. A equipe que nos ajuda na produção desse material sugeriu que se pudesse complementar. Por exemplo, com temas que talvez aqui seja difícil e pouco espaço para a gente de fato explicar. Por exemplo, eu já falei no primeiro sobre a esperança. Gente, além do que está dito aqui, eu falei, acho que ainda são 40 minutos de podcasting falando sobre a esperança. Mas é muito importante que se fale sobre a doutrina social da igreja. É muito importante que se fale sobre a ética. É muito importante que se fale sobre os direitos humanos. E outros temas que vão ser desenvolvidos com especialistas nessa área. E aí E aí